Música Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bia por 31 dias E hoje é uma make rapidinha pro Natal Uma make que eu acho bafo, que eu acho super elegante Mas também é super fácil de fazer, não tem segredo nenhum E é bem espírito de Natal Estamos com a nossa árvore montada Gente, eu que montei Que sonho Só vou aos presentes agora Mas espero muito que vocês gostem, que vocês consigam fazer em casa Vocês podem trocar a cor do batom, podem trocar a cor das sombras Aí vai o gosto de vocês, espero muito que aproveitem Então vem comigo conferir Então bora logo aprender essa maquiagem de Natal Que afinal é Jingle Bell, Jingle Bell Vamos agora aprender Essa maquiagem super fácil E é uma dica super boa pro Natal Porque eu acho que envolve muitas cores do Natal Então enfim, vamos aprender a fazer como a maquiagem muda a pessoa Vamos começar Eu comecei esse lado de cá usando micropore Então pega um pedacinho de micropore Eu gosto de cortar ele no meio Senão ele fica muito grande no rosto Daí você tira a colinha E você coloca bem aqui Do seu olho Em direção à sobrancelha Faz uma diagonal aqui Tem que cuidar pra não descer muito Esse micropore E você ficar com o olhar caído Agora a gente vai começar pelo esfumado Que eu acho que fica mais bonito Eu usei três marrons nesse esfumado Eu usei três tipos de marrom nesse esfumado Então eu comecei usando um Da Naked 2 A cor é essa Se chama Nuner Que ele é um marronzinho Mas bem corzinha de chocolate Então eu comecei esfumando o meu côncavo Como vocês já conhecem Traz bem pro micropore aqui Vocês estavam com saudade do tutorial, né? Sempre me pediam pra eu gravar Mas eu nunca gravava Então ó, a gente deu uma esfumadinha Com essa Nuner Aí eu vim com o pincel Um pouquinho mais lápis Desse jeito assim E peguei a Cinnabar da Mary Kay Que é o marronzinho chocolatinho E passei Bem no comecinho aqui do côncavo Pra começar uma transição de marrom E criar uma profundidade É legal essa Cinnabar pra isso Tô muito ansiosa pro Natal, Sérgio Sérgio E pra terminar esse esfumado Eu usei a Tease A minha queridinha Da Naked 2 Essa clarinha aqui Pra terminar de esfumar o côncavo Lá em cima Criar o degradê que vai Entre a pele E a sobrancelha Bom, o nosso esfumado fica assim então Agora a gente vem pra hora do primer Primer Quem vê pensa que é gringa, menina Eu tô usando um que veio na minha palheta mesmo De sombras da Urban Decay Que é a Eden Mas vocês podem usar qualquer primer Que vocês tenham em casa E eu vou passar bem nessa parte aqui, ó Bem na pálpebra móvel Mas você passa nela inteira Desse jeito assim Vai ficar bem clarinha a pálpebra Agora vem o Tchan da maquiagem Que é uma sombra linda, gente Que eu amo usar ela Eu acho que ela fica muito charmosa Que é a Chopper Da Naked 2 Ela é um cobre Eu não sei explicar a cor dessa sombra, gente Eu sei que ela é muito bonita E eu vou aplicando dando batidinhas Porque eu quero que ela fixe no lugar Eu acho que essa cor até fica mais bonito que o dourado Ela é um cobre, um alaranjado Eu não sei Eu sei que essa cor é linda demais E eu trago até quase o final aqui Olhem que sombra linda Agora eu vou vir com a preta Vou usar a Hangout da Naked 2 Não, Blackout Hangout é outra E eu vou aplicar no cantinho externo Bem rente a esse micropor E bem no cantinho Também vou depositando a sombra preta A sombra preta eu acho que não pode faltar numa maquiagem Porque é ela que deixa o olhar mais dramático E agora eu volto com a Chopper E vou dar com a Chopper Com essa cobrezinha Pra gente dar a transição aqui Agora eu volto com o pincel sujinho Daquela tease E vou esfumar o preto aqui Agora eu vou dar uma iluminadinha Abaixo da minha sobrancelha Gente, dá uma baderna isso aqui Pra eu gravar aqui na sala E eu vou usar a Foxy da Naked 2 Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha Diferença de uma sobrancelha preenchida E uma não preenchida Ela é mamãezinha Agora eu vou preencher a minha sobrancelha Antes da gente descer Fazer a parte de baixo Vou preencher com o Brunet Que nem eu falei num vídeo anterior Eu adoro preencher com essa sombra Com essa sombra Com esse lápis Estamos almost ready Agora a gente tira esse trem daqui Agora a gente vai delinear Eu não tô me achando mais nessa bagulha Bom, o que eu vou pegar é fazer uma gambiarra Vou pegar delineador líquido E vou usar uma caneta seca Pra secar Agora eu vou colocar meus cílios Postiço Até que estamos indo rápido nessa maquiagem Vou usar minha colinha Duo E eu tô usando os cílios Al Naturale 3 Eu amo esses cílios Amo, amo, amo Ele é da First Kiss E eu amo esses cílios Quase todos os vídeos que vocês me veem Eu tô com ele praticamente E aí gente, vocês estão animados pro Natal? Eu tô muito animada pro Natal Sério, muito animada pro Natal Eu amo o Natal Amo o Natal Já chegamos ao fim de mais um ano Eu fiz um Bia Responde de Natal Faz um ano já E eu fico muito feliz Porque esse ano foi um ano muito bom pra mim Creio que vai terminar sendo um ano muito bom Se Deus quiser Gente, não sei só eu Só eu percebi isso Vocês também Mas eu acho que meio que as pessoas perderam o sentido Do espírito natalino Não sei se vocês perceberam isso também Mas não é mais aquela Ai, dia 25 É dia 24 e meia noite E todo mundo junto E amigo secreto E não sei o que Não sei se eu sou aqui Mas as pessoas meio que perderam o espírito natalino E isso é muito triste Porque o Natal é uma época de comemoração É uma época de nascimento É uma época de alegria Afinal, a gente comemora o nascimento de Jesus E as pessoas não têm Além de pensarem que Natal é só presente Que é muito triste É um tempo que você tem de comunhão Com a sua família É de você comemorar E você tá junto E as pessoas meio que têm perdido Esse sentido de comemoração Bom, vamos pra parte de baixo agora Na parte de baixo é muito simples Eu só usei lápis preto Eu vou usar o Carbon da Dylos Que é um pretinho Passar por dentro E também vou passar por fora Aí eu vou pegar um pincel de esponjinha Esse é esse de esponjinha normal Eu vou usar assim na bar Lembrando daquele marronzinho Esse E a gente vai passar embaixo desse lápis Aí eu volto com aquela sombra que a gente usou Cobre E daí eu passei um pouco por baixo E a maquiagem é essa Aí eu tô usando a Ultimate da Mary Kay Pra passar aqui Ninguém me avisou que eu tava com risco preto na tela A gente passa a máscara de cílios aqui embaixo E em cima eu vou usar a Big Impact da Avon Que eu acho ela muito boa pra fazer isso Agora eu venho com o meu corretivo da Tracta E vou passar um pouco aqui Pra gente limpar Clarear essa área abaixo do outro Dá uma levantada no olhar que vocês não tem noção Aí eu selo Um pouquinho de pó Porque esse corretivo é bem oleoso E agora eu vou fazer só o nosso contorno Com a Sandstone da Mary Kay Passa aqui um bronzer E a gente vai passar um iluminador Que é o que eu sempre falo pra você É o Pink Stardust Que é esse aqui Você, né? Tô falando com amigas aqui Que eu passo um pouco aqui Afinal, Natal é a época de brilhar E pra gente finalizar Estimar essa make bapho Eu vou usar um hidratante labial E agora Eu duvido Que vocês acertem a cor do batom Vocês não veem a capa do vídeo, né? Isso não vale A cor do batom é óbvio Que não podia ser outra Além de vermelho Eu vou usar o Rubiu Da MAC E a nossa make de Natal Tá pronta Tá pronta Então, meninas Espero muito que vocês tenham gostado Agora em espírito natalino Vão ter várias coisas diferentes Várias novidades aqui no canal Se você gostou Não esqueça do gostei Clica no gostei Com bastante vontade Se inscreve aqui no canal Sempre eu vou trazer novidade pra vocês E agora no mês de dezembro Estarei sempre Se despeza no Dr. Noel Vai Um beijo Fala pra elas Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau